Boa tarde, gente. Bom dia no Brasil. Na verdade, boa tarde no Brasil também. Quase boa noite em Israel. Já vamos entrar aqui. Estou esperando a Elisette entrar pra gente poder iniciar. Hoje nós vamos estar conversando sobre a vida de uma brasileira em Tel Aviv. Estou super ansiosa. É um país que eu quero muito conhecer. Então, por favor, gente, conforme vocês forem entrando, cliquem aqui no coraçãozinho pra nossa live poder chegar pra mais pessoas. Obrigada. Boa tarde, boa tarde. Vocês estão ouvindo bem, gente? Dá um joinha aí se vocês estiverem ouvindo. Deixa eu só ver aqui se a Elisette já entrou pra eu poder convidá-la. Acho que foi. Agora entrou. Tudo bom, Elisette? Tudo maravilha, linda. Como é que vai você? Agora deu certo, né? Agora deu certo. Não tava funcionando antes. Não tava funcionando antes, mas agora deu certo. E aí, como é que vai você? Eu vi que aí tá sol, né? Hoje aqui tá sol, graças a Deus, o que é muito difícil. Então, hoje aqui tá um solzinho, tá um clima gostoso. Aí tá frio, né? Você disse que tá frio nos seus stories. Tava frio de manhã, tava muito frio e agora tá, quer dizer, de tarde, assim, meio-dia, deu um solzinho também legal. E agora parece que o frio, a onda do frio, eu espero que vá embora. Porque, olha, não dá não. Não dá não. Pra mim, não dá. Sou do Rio de Janeiro, sou do Rio, né? Você sabe que lá no Rio não tem esse frio, né? Então, mas aqui... Nossa vida é outra no Rio, né? Você também é do Rio? Tô do Rio. Era do Rio. Ah, também. Estou ainda, né? Mas agora eu moro aqui. É, pois é. Fala. Pode falar. Não, eu moro aqui já tem muito, muito tempo. Então, eu tô em Israel mais tempo do que eu tive no Brasil. Então, quer dizer que a minha vida tá muito mais enraizada aqui do que teve no Brasil, entendeu? Então, a gente já vai contar um pouquinho da história da Eliseth, como ela foi para Israel. Mas primeiro eu vou me apresentar para vocês. Meu nome é Suzane. Mais todo mundo aqui me chama de Sul. E eu apresento a vida, né? Em Londres para vocês, com o meu olhar, meu olhar carioca daqui. Com o que eu vejo, como eu vejo, como as coisas são aqui. Também dicas de fotografia. E também dicas de como viajar sozinha, especialmente sendo mulher. Porque desde 2016 eu comecei a viajar só. E hoje eu ensino as meninas aqui. Até mesmo os meninos querem dicas de viagem. Então, é isso, pessoal. Sejam bem-vindos. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a Eliseth. Que eu estou bem curiosa para saber como que ela foi parar em Israel. Por que Israel, Eliseth? Conta para a gente. Olha, tudo que eu for falar para você vai ser simplesmente uma desculpa para o meu destino. Porque o meu destino, ele estava aqui, entendeu? É a minha vida. Eu tinha que estar fazendo exatamente o que eu faço. Que é alegrar o povo de Israel através da minha música. Escrever músicas que falam sobre o amor universal. Falam sobre como salvar o nosso planeta. Eu tinha que estar fazendo exatamente isso. E eu acredito muito na espiritualidade. Que eu sei que no Brasil tem tanta gente como eu. Tanta gente que é cantora. Tanta gente, né? É verdade. O nosso povo brasileiro é um povo muito, muito, muito talentoso. Qualquer pessoa, em qualquer lugar, você vê, começa a tocar na caixinha de fósforo, um sambinho. É verdade ou não é? A gente tem muito isso no nosso sangue. Então, eu acho que eu tinha que ter saído de lá para poder me destacar aqui em Israel, fazendo o que eu faço, exatamente. Mas eu vim para cá. Você quer que eu já comece? Contando a minha história? Por favor. Então, eu era assim. A minha mãe, ela era descendente de judeus sefaradim, sefarádicos. Os judeus que foram expulsos da Espanha, na Inquisição, e foram para o Brasil. Então, eu tinha já essa descendência por parte de mãe, mas por parte de pai. Eu tenho descendência de escravos africanos que foram no Brasil colonizado e tudo mais. Então, eu sou uma pessoa muito miscigenada e já tenho essa dualidade em mim. Entendeu? O pai é negro, a mãe branca, né? E eu aqui, brasileira, israelense, sendo dupla embaixadora também do Brasil e de Israel. Essa dualidade está sempre na minha vida. Então, a minha mãe tinha essa descendência. Eu já tinha aquela conexão com Israel. E, assim, não que eu cresci como judia, mas eu já tinha aquele enraizamento, aquela coisa que... Entendeu? Israel was in the back of my mind. Aquilo já estava sempre ali, entendeu? Na minha... no meu... sei lá... na minha história. Sempre estava falando sobre Israel. Então, foi assim... Quando a minha mãe morreu, eu era muito nova. Muito novinha mesmo. Então, eu decidi vir pra cá, pra Israel. Conheci lá o meu primeiro marido, então. E eu vim pra cá. O amor pelo homem não deu certo, mas o amor pelo país continua até hoje. Então, foi isso. Foi isso assim. Aí eu fiquei, né? Vim pra cá. E a minha história é uma história muito longa. Um dia eu tenho que escrever um livro. Mas, de qualquer maneira, assim, falando por cima... No começo, eu era dançarina de um grupo de brasileiros que tinha aqui. Depois, eu fui professora de dança pra crianças. No que eles chamam de matnassim, que são os centros culturais. E escolinhas, né? Escolas também. Aí, depois disso... Através dessas crianças que sempre me perguntavam... Eles... Zé, o que é que quer dizer nessa música? O que é que quer dizer nessa música? Por que você não traduz uma música dessas assim pra mim? E comecei a traduzir uma música e consegui. Eu falei, pô... Se eu conseguir traduzir, então deixa eu tentar fazer uma música. Porque quando eu era criança... Bem pequenininha mesmo, no Brasil. Quatro, cinco anos. Eu fazia música pros meus cachorros. Você acredita? Cada cachorro... Olha que eu já tive muito cachorro lá no Brasil. Foram uns dez, assim, o total. Mas, assim, não juntos ao redor da vida do período que eu morei lá. Então, cada cachorro tinha a sua música especial. Aí, eu falei, pô... Você já fala hebraico? Hoje em dia? Hoje em dia, eu escrevo em hebraico. As minhas músicas, muitas são em hebraico. Nossa, que legal. Eu sei algumas palavras, como eu te falei, né? Meu pai, ele é formado em letras, né? Português e hebraico. É mesmo? É. Então, assim, quando ele brigava comigo, quando eu era criança, era sempre assim. Ele diz que o meu nome em hebraico é Shoshana. Então, eu sempre falava. Shoshana, bevacachá. Tipo assim, pra eu parar de fazer o que eu tava fazendo, né? Eu nem sei se eu tava fazendo. Mas é porque ele sempre falava essas coisas. Então, assim, desde criança, a gente vai tendo isso, né? Na nossa memória. Sempre falando shalom. Então, a gente tem isso, né? Então, algumas palavras, hoje em dia, eu conheço por causa dele. Uau! Que legal! Entendeu? Que legal! Gostei! Entendeu? Muito interessante. Algumas palavrinhas, assim, eu já consigo pegar por conta dele. Eu acho tão linda. Uma cultura que eu acho muito bonita. Não conheço o país ainda, mas tá na minha lista também. Quando você chegar aqui, eu vou te levar pra conhecer todo o Tel Aviv. E olha que onde que eu vou, o carnaval vai atrás de mim até hoje. É sempre assim. Então, é isso. Eu comecei a cantar, né? As crianças pediam as traduções. E eu ia fazendo. Depois eu comecei a fazer a música. Porque eu já tinha aquela coisa que ela é, né? Que eu sempre fazia música pra cachorro. Eu falei, agora eu vou fazer música pra gente. Que legal! Você foi pra aí com quantos anos? Bem nova. Eu vim aqui bem na minha adolescência. Ah, na sua adolescência. Na minha adolescência. Eu era muito novinha. Novinha, novinha. Então, eu vim pra cá. Porque a minha mãe tinha descendência, né? Aí, depois eu conheci meu primeiro marido. E depois eu separei. E hoje em dia, eu tenho outra família. Eu tenho filhas e tudo mais. Mas foi um período, não foi fácil no começo. Olha, gente. Se vocês pensam em migrar pra Israel. E pensam que aqui vocês vão encontrar Shoshanot. É ruim, hein? É difícil, né? É difícil. É muita ralação. Muito trabalho duro. Se você quiser aqui se destacar. Chegar num patamar assim, entendeu? O melhor. Você vai ter que ralar. Vai ter que ralar. Não é que nem no Brasil. Não, no Brasil não. No Brasil também tem aquela ralação, né? A gente tem também que fazer por onde. Mas aqui em Israel, você tem mesmo que, entendeu? Botar a mão na massa. Fazer trabalhos, geralmente... Não sei como é que é aí na Inglaterra. Mas, por exemplo, um estrangeiro chega. Não vai pensar já que vai estar... Se é um médico. Você não vai pensar que você vai encontrar já um trabalho de médico. Se você não encontrar um trabalho de médico, você vai encontrar um trabalho de segurança. No cânion, você vai encontrar um trabalho de médico. Eu acho que em todo lugar é assim. Você não chega já, né? Em todo lugar. No nível que você era no Brasil. Então, isso que eu ia te perguntar também em relação ao Brasil, né? Você disse que você é muito novinha de lá. Muito novinha. Mas você vai lembrar ainda um pouquinho. Então, o que você poderia pautar pra gente? Como as maiores diferenças que você viu entre o Brasil e Israel? Entre os brasileiros e o pessoal daí? E o que você poderia colocar pra gente que mais te chocou no início? As maiores diferenças? Olha, se eu for fazer um rewind, uma volta ao tempo. O que mais me chocou em Israel foi o jeito das pessoas. Eu pensava que estava todo mundo brigando o tempo todo. Porque o hebraico, do jeito que eles falavam, que eles falam ainda, é muito ríspido. E você pensa, quando você não entende a língua, você pensa que eles estão brigando. Aí eu perguntava pra uma amiga minha. Gente, fala pra mim. Todo mundo briga aqui, o teu mesmo estão brigando? O que que acontece? Então, isso foi uma coisa assim que foi muito marcante pra mim no começo. Até que eu comecei a aprender a mentalidade do povo. E vi que aquilo ali não é o jeito mesmo da língua, é o jeito do povo. E não é uma coisa pessoal. Mas quem não conhece a mentalidade, vai achar que o israelense é muito grosso de vez em quando. Mas você, sabendo que não é uma coisa pessoal, que é assim mesmo. E que eles, olha, eu vou te falar um negócio, isso aqui em Israel tem as pessoas melhores do mundo. E olha que eu conheço muito, muito lugar do mundo. Mas também tem as piores. Mas eu tenho certeza. Então é uma, entendeu? Um negócio assim que você vê. São dois extremos muito grandes, né? Muito grandes. Aqui em Israel é um lugar muito de extremos. É assim. Mas eu adoro Israel. E pra mim, só um minutinho aqui que eu vou tomar uma aguinha. Também com corpinho rodo. E comida, é muito diferente, Lizete. Você gosta de rosa, né? Tô vendo. Toda de rosinha. Você sabe que eu gosto de rosa. Rosa é... Não é sempre que eu uso rosa, não. Mas eu já falei, vou usar rosa porque eu gosto de rosa. Rosa é a coisa da minha alma. Pois é. Rosa e lilás também roxo. As comidas, olha só. Primeiramente, achei estranho o jeito do povo se comunicar. Comunicação pra mim era um negócio meio estranho. Parecia que tava tudo brigando. A comida também... Não me identifiquei no começo. Porque no começo, esse meu ex-marido, ele era de descendência marroquina, né? Judeu marroquino. Eu não gosto de comida... Não gostei da comida marroquina. Então eu sempre até em casa, eu sempre fazia o meu feijãozinho, minha comidinha. Em casa, sempre aquela comidinha mais brasileira, entendeu? Até hoje, eu como... Mas como muita... Aqui eles comem muita, muita salada. Aqui no Brasil, eu acho que não se comia tanto. Pelo menos na minha casa. Não se comia tanta salada, tanta coisa verde, tanta coisa boa e orgânica. Isso aí sim, eles comem muita, muita... É tipo uma dieta mais mediterrânea... Mediterrânea? Mediterrânea ou mediterrânea? Mediterrânea. Pois é. Eu acho que é de Mediterrânea, né? Então, pois é. De vez em quando vai me faltar talvez uma palavra ou outra, mas eu tô... Não se preocupe. Então tá. Fala aí. Então... Aí a comida não gostava. A comida ainda é muito diferente. Era muito diferente. A comida era muito diferente. Até que eu comecei... Até que eu descobri o rumus. Uma delícia. Gente, eu adoro o rumus com a pitinha, né? A pita vai lá... Eles chamam isso de Lena Gheve. Pegar um pedaço de pita, que é aquele pão ásino, né? Aí você passa assim no rumus, no prato e come. Isso daí se chama Lena Gheve Rumus. Até que eu descobri o que é Lena Gheve Rumus. Ah, gente. Aí eu me encontrei. Aí eu me encontrei com rumus. Me encontrei com outras coisas. Eu gosto. Eu tenho muita coisa que eu gosto aqui. A comida é uma comida boa. É uma comida mediterrânea. Tem muito peixe. Muita coisa boa. E muita fruta. Como eu já te falei antes, tem muita fruta e tem muita verdura. Muito legume. Muita coisa boa. Então... E uma coisa que eu tenho em relação à cultura, né? A cultura hebraica. Porque a gente sabe, pelo menos eu aprendi muito, sobre a cultura hebraica antiga, né? Que são as coisas da Bíblia que a gente vê. E até hoje, eles ainda têm essa cultura impregnada neles. Eles ainda seguem. Por exemplo, como você disse. Olha, sexta-feira as coisas aqui param de funcionar. Já começa... O pessoal fala, Shabbat Shalom, que é o sábado, né? Então, já começa daí. Olha, é verdade. Até hoje, até hoje... Não, não é que... Olha, veja bem. Tem... Tem... Aqui em Israel tem os religiosos e tem os Hilonim. Os Hilonim, eles são, assim, as pessoas que são seculares, né? Acho que é secular o nome. Então, eles não são religiosos. Então, cada um faz o que quer, entendeu? Mas, geralmente, até mesmo os seculares, que não são religiosos, tem aquela tradição de fazer o Aruhat Shabbat, que quer dizer o jantar de Shabbat, né? Que as pessoas se encontram, a família e tal, todo mundo faz. Aí tem um negócio também que eu não gosto. Vou te contar. É uma comida. Que se chama Ramim. Ai, esse Ramim, não gosto de Ramim, não. É Shchunt, Ramim. É um negócio aí que também tem no Aruhat Shabbat, né? Então, eles se encontram, fazem. Aí, essa tradição, né? O judeu é um povo... Ele tem... Ele vive muito na tradição, né? Mesmo que você não seja religioso, você tem aquilo impregnado. Que é muito na... É de muita geração. É da cultura, de geração em geração. Agora, uma coisa também que eu acho que... Por exemplo, o brasileiro é um povo muito alegre, né? Muito dado. E o judeu é um... Não judeu. O israelense, ele é um povo muito... Muito sincero. E essa sinceridade, de vez em quando... Dependendo do que você vai... Entendeu? É uma sinceridade muito... Muito direta. Acho que é isso, né? De vez em quando, é. Mas aí, você... Até que você aprende a mentalidade. Mas quando você aprende a mentalidade... Se você for uma pessoa assim como eu, Que gosta muito do bom humor... Aí você já, entendeu? Fica tudo certo. Porque eu sou uma pessoa assim... Eu não sou uma... Eu sempre vim de uma família de classe média no Brasil. Meu pai era oficial da Marinha. Né? A minha mãe era dona de casa. Mas era uma mãe assim... Que ela ensinava pra gente muita... Muita vida, né? Digamos... Aprender a viver. Ela sempre falava assim... Vocês precisam aprender a viver conforme a música. Conforme o ritmo. Então, se eu tô aqui em Israel... Eu tento, né? Passar o máximo da minha brasilidade. Né? Por exemplo, eu pego de Israel o que é bom. O que não é bom, eu jogo. Né? Fora. E continuo sempre representando o Brasil e Israel... Através da minha música. Porque é isso que eu faço. E a gente também já vai entrar aqui, né? Que é um dos pontos aqui das nossas perguntas. Que é o que você faz hoje, né? Você trabalha aí, você estuda. O que é que você faz hoje em Israel? Eu sou cantora. Eu sou cantora em Israel. Já tem bastante tempo. E é isso que eu faço. Eu trabalho aqui. Faço shows. Já fiz shows também muito fora de Israel. Falo sete línguas. Inclusive a língua russa. Engraçado. Se vocês quiserem me ver cantando em russo... Vocês procuram aí, Elisete com S e T no YouTube, né? Sings, Zemfira. Zemfira é Z-E-M-F-I-R-A. Aí aqui é uma cantora que, através dela, eu aprendi a língua russa. E eu sou assim... Quais sete línguas que você fala? Eu falo... Olha só. Primeiramente, português, claro. Hebraico. Inglês. Italiano. Francês. Espanhol. Tá faltando aí uma. Russo? É o russo, exatamente. É o russo. Exatamente. Aí eu falo russo e canto em russo. Até mesmo no meu novo CD que vai sair agora. Ah, você falou que vai ser um CD, né? Pois é. É um CD muito eclético. E esse CD, ele vai ter músicas em várias línguas. Entendeu? Vai ter em inglês, vai ter em italiano, em português. Vai ter também em russo. Porque... Em hebraico, logicamente também. Porque esse CD, ele vai ser assim, tipo uma viagem, né? No meu mundo. O mundo... O que eu vejo da vida e o que eu me proponho, o que eu quero fazer, o que é a minha agenda, que é levar o amor universal para as pessoas. O amor universal, para mim, é o amor... Não é amor romântico. É um amor mais elevado. É uma coisa de alma, né? De um para o outro. Assim, como eu amo você, como eu amo... Sei lá, as pessoas. Você tem que ver. Quando você vier aqui em Tel Aviv, que a gente for passear, eu vou levar você para conhecer um monte de lugar legal. Você vai ver. Onde a Elisete chega, o carnaval chega. Vai atrás dela. O carnaval vai atrás de mim. Incrível, menina. Desde o tempo. Desde o tempo. Porque é bom, né, menina? Eu vou te falar um negócio. Esse negócio... A vida é tão rápida. Passa rápido. Com certeza. Levar alegria é muito bom, né? A alegria é a coisa mais importante do mundo. Pelo menos para mim. A alegria e o amor também. Né? Aquela coisa de alma. Com certeza. Para a gente ficar... Entendeu? Não ter que ficar... Como é que se fala? Com inveja de ninguém. Eu sou assim... Eu sou o tipo de pessoa que não tem essas coisas no meu DNA. Porque eu acho que isso vem do ego. Entendeu? E vem do ego. Vem do medo também. Porque veja bem, Su. Agora, se a gente for num papo meio filosófico, né? Tem dois tipos de modo que a gente pode aprender. A gente pode aprender através do amor ou através da dor. E eu escolho o amor. Entendeu? E hoje em dia, com toda essa experiência aqui que você falou para a gente que você tem aí em Israel, tudo isso que você já viveu, o que você poderia colocar para a gente como o que você mais gosta e o que você menos gosta da cultura, do país? O que você poderia dizer para a gente? Olha, o que eu mais gosto é que as pessoas são muito sinceras. E eu não gosto de hipocrisia nem de mediocridade. Eu gosto de pessoas que são sinceras. Eu gosto da sinceridade. Não, mas assim... Apesar de que... Mesmo que doa... Doa quem doer, mas é melhor, Su, você chegar e você saber o que a pessoa está pensando sobre você, do que você está... A pessoa está na tua cara, né? Falando... Ah, que legalzinho. Depois, nas tuas costas, vai lá e começa aquele negocinho, aquele borburinho. Isso não é legal. Aqui não tem isso. Mas não é isso que você menos gosta em Israel. Isso é o que eu mais gosto. O que eu mais gosto... O que você menos gosta em Israel. É do calor. É muito quente, é muito quente. Fora esses, digamos assim, uma semana de inverno que a gente tem aqui, é muito quente. Muito quente mesmo. Para mim, eu não gosto do... A temperatura chega a quanto, mais ou menos, por aí? E se você tiver... Depende, se você tiver em Eilá, chega até uns cinquenta e poucos. Se você tiver, é muito quente. Agora, se você tiver em Tel Aviv, tem aqui uma umidade muito grande. Então, mesmo que seja quarenta e poucos, você vai sentir como se fosse sessenta. Por causa da umidade. É uma umidade muito grande, entendeu? É muito quente. Eu vou te falar sério. E Jerusalém? Muito longe daí? Ah, Jerusalém é um pouco mais frio lá. Por causa que é uma área de montanhas e tal. Jerusalém não é tão longe, não. É uma hora e pouca daqui de cá, né? É, eu já fiz muito... Eu faço muito show lá de vez em quando. O pessoal gosta, ama. É. É um lugar, assim, que é um sonho da vida. Que eu preciso ir a Jerusalém. Temos muita curiosidade. Você tem que ver. Você tem que ver. É muito emocionante mesmo. Tem lá... Ah, imagina. Eu acho que eu passei uma viagem que eu vou chorar. De quando eu pisar até eu ir embora. Meu pai, ele foi pra Israel. E eu vi os vídeos dele, são todos tremidos. Você vê, ele tá assim, todos os vídeos tremendo. No tempo que ficou bom. Porque ele estava tão emocionado. Mas que lindo, que lindo, que lindo. Eu tenho muita vontade de isso. Porque assim que essa pandemia acabar, se Deus quiser, vai ser um distinto. Se Deus quiser. Como é que tá essa pandemia aí na Inglaterra? Como é que tá? Aqui ainda tem lockdown, né? Teoricamente. Mas só que acabei de voltar... É, tá tudo fechado desde dezembro. Só que acabei de voltar do parque. Fui no parque com minha esposa. E a gente viu, assim, um parque lotado. Cheio de... Das pessoas fazendo piquenique e tal. Então, o pessoal não tá respeitando muito. Sabe, eu acho que é isso aí. O lance dessa pandemia é uma questão, eu acho, né? Entre o governo e também as pessoas. As pessoas também foram muito, muito... Importantes no sucesso ou não, né? Por exemplo, meu irmão mora lá na Nova Zelândia. Meu irmão tá morando lá agora. E lá, tudo deu certo. Foi o país que deu certo. Por quê? Porque o governo falava uma coisa. E as pessoas aceitavam e faziam aquilo que tinha que ser feito. Por exemplo, aqui em Israel também. Muita gente não colocou a máscara. Muita gente ficava em aglomeração. Principalmente os religiosos e os árabes também. Faziam esse cabaré aí, entendeu? Então, o que que aconteceu? Você disse, então, os judeus que tem uns cachinhos, os chapeuzinhos. É, os religiosos. Aquilo aí, se chama isso daí, é a docim. Docim é aqueles que tem, os religiosos mesmo, né? Aí, eles... Ficava aquela coisa, entendeu? Isso daí, eles não entendem, não aceitam que tem um vírus. E que esse vírus não aceita cambalacho, entendeu? Esse vírus, ele é um vírus que ele é assim, entendeu? Você tem que chegar e fazer o que tem que fazer. E eu ficava só com a minha máscara e tal. Até escrevi uma música. Uma música pra máscara. Você não acredita. Adla o da arra da xá, ani o tá e tamá se rá. Até a última ordem, eu tô usando a minha máscara. Vou ficar mascarada. Como se fosse no carro de baixo. Você pode fazer música mesmo. Eu vou te fazer a música pro cachorro, fazendo música pra máscara. Muito obrigada. Eu faço música pra tudo. Hoje em dia, pra tudo, tudo. Você tem que procurar uma... O meu novo single se chama A Lonely Bird. Tá lá no YouTube. Se vocês quiserem procurar, é só botar Elisete com S-T-E. A Lonely Bird. Tem My Amazonas Hope. E mesmo que a música seja em inglês, você vê lá aquele ritmo, né? O ritmo te leva, ou pelo menos te faz lembrar um pouco o Brasil, isso é importante pra mim. Tá sempre lá. Você sempre deixa muito claro que você tem suas raízes brasileiras muito fortes dentro de você. Então, eu queria saber se você já sentiu algum tipo de preconceito aí por você ser brasileira, ou por você ser mulher, algum tipo de tratamento. Ou por ser negra. Vou te falar, olha, no Brasil, o racismo é estrutural. Então, você, vivendo lá, se eu tivesse vivido mais tempo no Brasil, eu acho que eu teria sentido mais. Eu não senti porque eu saí de lá muito nova. Mas aqui em Israel, posso te falar um negócio? Ossu, é um lugar que você tem... Você vive muito bem. Você, como mulher, você pode sair na rua às quatro, cinco da manhã. Não precisa... Sozinha. Entendeu? Eu posso ficar aí que é já sozinha, tranquila. Sem problemas. Sem problemas. Então, quer dizer que é um lugar que, sabe, é maravilhoso para mim. E quando eu cheguei aqui, mas quando eu cheguei aqui, veja bem, não tinha aqui muita gente negra. Não tinha, não. Porque ainda não tinha a aliar, a aliar a imigração dos etíopes. Hoje tem bastante, hoje tem muitos. Então, já não é uma coisa de novidade. Mas quando eu cheguei aqui, que eu era, assim, uma das poucas, pelo menos aonde eu morava, então tinha, né, a pessoa chamava... A palavra negra é kushit, né? Aí o pessoal chamava kushit, entendeu? Aí eu... Sabe o que eu fazia? É, é. Mas sabe o que eu fazia? Eu me virava. Quando alguém falava assim para mim, aí eu me virava, né? Sorriso no rosto e falava, Baruch Hashem, graças a Deus. Graças a Deus eu já nasci pronta, mulher. Não preciso ir para a praia, ficar me queimando lá, já estou pronta, entendeu? Eu sou assim e não tenho. Eu acho assim, como eu te falei, eu proponho o amor universal. E sempre que eu penso no amor universal, eu penso que eu sou, antes de ser uma mulher, antes de ser negra, que eu me considero mais negra do que miscigenada, antes de ter alguma religião, que eu não tenho, eu me vejo como um ser humano na imensidão do universo, que é uma coisa muito grande, muito enorme, que não dá nem para saber. E sempre foi assim, desde o Brasil. Então, quer dizer que eu acho que, se eu tivesse ficado no Brasil, eu não sei se seria como eu estou aqui em Israel hoje. Principalmente porque tem no Brasil uma coisa que eu não gosto muito, que é a falta de segurança pessoal. Isso daí é uma coisa que é um... Infelizmente, né? Infelizmente, eu acho que é muito difícil você ter alguém no Brasil que nunca sofreu um assalto ou que nunca foi alguém da família, teve algum problema, entendeu? Eu tive o meu melhor amigo... Espera aí só um minutinho. Desculpa, mas é que... Falando, 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 tem que molhar as cordas vocais. Então, meu melhor amigo, ele foi assassinado no ônibus. Assalto. Estou perdida. Quando a gente era bem jovem, lá no Brasil mesmo, estudava no colégio. Era a pessoa mais amada por mim, entendeu? E aquilo ali, veja bem, o brasileiro, eu acho que ele já vive numa situação de pós-trauma também. Você está meio traumatizado. Você abre a televisão, você liga a televisão, já tem aquelas notícias, entendeu? Pelo menos tinha naquela época em que eu morava. Desde sempre teve aquela... Então, Israel é um país seguro. A gente pode dizer isso hoje em dia. Apesar de que... É, apesar de que você... Na guerra, né? Olha, quando eu estava no Brasil, eu pensei... Olha só. Quando eu vim para cá, eu já imaginei, sabe, que Israel era assim. Tipo deserto, tipo camelo, tipo vou pegar um ônibus, o ônibus vai explodir. Era isso que a gente escutava no Brasil, gente. E não é assim. Israel é um país super desenvolvido. Tecnologia, como se chama, como se fala em hebraico, Ravala Lasmane. Então, quer dizer que não tem nada disso, entendeu? Apesar de que teve uma fase muito difícil mesmo, que foi aquela fase dos homens bomba e tudo. Foi quando o presidente Irabim, né? Que ele era maravilhoso, infelizmente, foi assassinado por um judeu que se chama Igalamiel. E quando ele morreu, e ele estava lá no poder, tinha muito isso. Tinha muito, como fala, bomba e tudo, homens bombas. Mas hoje em dia, eu vou te falar um negócio. Israel sempre aprende. Está sempre aprendendo. Hoje, qualquer canyon que você vai... Como é que se chama canyon? Shopping, né? O shopping... Por exemplo, digamos que você vai no Barra Shopping. Tem sempre os seguranças, que eles vão olhar a sua bolsa, vão olhar... Tem o negócio aquele de metal, que vai... Entendeu? Mas, mesmo com tudo isso acontecendo, digamos assim, ainda me sinto mais segura aqui do que eu me sentiria no Brasil. Entendeu? Porque aqui... Tem um assalto, uma armada, né? Não tem. Não tem assalto. E isso já... Olha, isso daí é uma coisa... É uma maravilha, viu? Sinceramente. Você pensar que você pode ir em qualquer lugar, sem problemas. Mas, imagina, você vai sair, vai para uma festa, você vai... Né? Não tem essas coisas. O pessoal está perguntando alguma coisa aqui. Qual é a religião oficial de Israel? É o judaísmo? Pois é. A religião oficial de Israel é o judaísmo. Mas, depois do judaísmo, tem outras religiões, que é o cristianismo, claro. E tem também o pessoal que é o... São os muçulmanos, né? Os árabes, né? Tem árabe. Tem também druzim. Druzim, druzim. É um tipo de árabe diferente. É o pessoal lá que vai... E eles também visitam entre si? Os muçulmanos com os cristãos, por exemplo? É, os judeus com os cristãos. Porque a gente sabe da história, desde lá do princípio, né? Que eles não se davam bem pela divergência de pensamentos. Eles não concordavam em relação a muitas coisas. Então, hoje em dia, eles já conseguem viver bem? Olha, vou te falar um negócio. No dia a dia, assim, entre as pessoas, eu acho que não tem problema nenhum. Você vai, por exemplo, com o patrolim, que é o... Como é que se fala? Posto de saúde, né? Essas coisas. O enfermeiro pode ser árabe. O médico pode ser árabe. Eu não vejo, na realidade, nenhum tipo de problema entre isso. Aqui, assim, na vida das pessoas. Mas, logicamente, que na política, logicamente, que tem esse problema ainda com os palestinos, que não são os árabes. Porque tem o árabe israelense e tem o palestino, que é lá, tem na faixa de Gaza, né? Na West Bank. É outra coisa. Já é diferente. E esses lá têm problema, porque, veja bem, é muito difícil você estar, por exemplo, você viver bem com alguém que quer ver você morto. E é assim, entendeu? O pessoal lá da faixa de Gaza, né? Aquele... É difícil. Olha, eu vou te falar um negócio. Como eu te falei antes, se você não vive no amor, você vive na dor. E é isso que acontece com todo mundo que odeia. Pode ser judeu, pode ser cristão, pode ser... Até mesmo cristão também tinha muito problema lá na Irlanda, não era isso? Na Irlanda? Eu acho que era na Irlanda tinha... Pois é, tinha problema lá. Então, é uma coisa que eu vou te falar. Ou você vive no amor, ou você vive na dor e não tem o que fazer. Ou é um, ou é o dois. É assim. É assim. Tem uma pessoa que está procurando aqui mais. Vida em Israel... Não, está certo. Não, foi eu que coloquei aqui o Vida em Israel. Então, agora, eu queria te fazer uma pergunta. A gente está indo agora já para outra parte, que é sobre custos de vida em Israel. Eu queria saber de você, assim, só para a gente ter uma ideia. Quanto custa um aluguel em Israel? Quanto custa alimentação, transporte público? Aqui é muito caro. Aqui é muito caro. Olha, aqui é muito caro. Digamos, é mais caro do que na Europa. Não sei como é aí na Inglaterra. Vocês têm a sua... Vocês têm outra moeda, né? O pound. Não é isso? Vocês não ficaram no... Então. Aqui, por exemplo, em euro. Com 600 euros, na Alemanha, por exemplo, você pode viver muito bem. Entendeu? Você tem uma casa lá que você aluga, dois andares e tudo mais. Os meus amigos lá tinham uma casa assim. Mas eles viviam, é tipo, é como chuta fim. Chuta fim é partners, né? Como é que se fala quando alguém... Roommate. Sabe o que é isso? Então. Aí é... Mas assim, aqui em Israel é caro. Porque a terra não tem muito lugar. Então, pensando bem, é uma coisa lógica. Entendeu? O que aqui vai ser... É que, tipo assim, Nova York, eu acho que o custo de vida daqui e o de Nova York é mais ou menos parecido em termos de aluguel. Por exemplo, para você... É muito caro. Tipo assim, Tel Aviv, né? Sei lá. Uma casa normal... Um apartamento normal, assim, mais ou menos legal. Dois mil dólares. Por aí. Uma coisa assim. É caro. É muito caro. É alimentação, Elisete. É alimentação... Mercado. O mercado. Também. Você tem que se basear assim. Aqui é mais caro do que na Europa. Não é a mesma coisa. Entendeu? Por isso que tem tanta gente que vive assim, roommates, entendeu? Dividindo o carro, dividindo o apartamento. Agora, comida mesmo... E eu, por exemplo, eu como só coisas orgânicas. Eu não como comida... Por exemplo, como é que se fala? Frutas, né? E legumes. E verduras. E essas coisas. Então, não é tão caro. Não é tão caro, assim. Digamos assim, você vai num restaurante, tá bom? Você quer comer lá, comer uma coisa básica, assim. Um restaurante comendo comida não que é hummus e essas coisas fáceis. Aí, você vai gastar uns... Sem cheque, deve ser uns... Sei lá, 30, 30, 40 dólares, mais ou menos. Entendi. Então, vamos colocar aí que um almoço custa mais ou menos uns 30, 40 dólares. Se você quiser comer muito bem. Agora, se você quiser comer mais ou menos, aí você vai... Você pode encontrar também de uns 10 dólares, entendeu? Você come falafel, eles fazem assim, uma pita, né? Cheia de... Bota aquele falafel, hummus, aí bota de vez em quando um pedaço de, sei lá, schnitzel. É legal. schnitzel aqui é de frango, não de porco, porque na Alemanha schnitzel é uma coisa que é com carne de porco. E o judeu não come porco, né? Não come. Nem o judeu, nem o árabe, tu sabe, né? Nisso eles são bem parecidos. Nem o judeu, nem o judeu. Eu não sei porquê. Eu sei porquê que o judeu não come, mas o árabe eu não sei se é pela mesma coisa, pelo mesmo motivo. Eu acho que eles são muito parecidos, tem muita coisa, né, do passado lá. Sim. É muito... Então... Então eles não... Existem coisas que a gente não vai encontrar por aí, como por exemplo a carne de porco, né? Tipo um presunto ou uma linguiça. Ah, mas não. Dá pra encontrar, porque tem muito russo também aqui. Tem uma imigração russa muito grande, muito grande mesmo. Você pode encontrar, tem os mercados que se chamam, são os mercados alternativos, né? Que lá eles vendem frutos do mar, tem também carne branca, eu acredito, eu não vou nesses mercados, mas eu sei que tem, tem também. Mas aqui é, olha, veja bem, é igualzinho, é muito parecido, digamos, com a vida no Rio de Janeiro, mas só que sem a violência. E sabe, com mais calor. Então dá pra ficar... Mas pelo menos você tem a praia. Ah, tem a praia. Pelo menos aqui em Tel Aviv tem praia. Esse que o programa não tem. E aqui eu queria te fazer uma outra pergunta, que é muito importante também da gente saber, que a gente sempre pergunta pro pessoal, é sobre a questão de saúde. Vocês têm saúde pública aí? Ou tem que ser saúde particular? Como que funciona? É saúde, é saúde, é part-time, é saúde pública, e também você tem que pagar. Você tem o Maccabi, não Maccabi, Cupatrolim, Cupatrolim eles chamam, né? É uma coisa mais generalizada. E desse Cupatrolim saem os sub, como fala, planos de saúde. Tem Maccabi, tem Leomi, tem Eclalit, entendeu? Não tem plano aí, né? O pessoal tem que ter plano de saúde. Tem que ter. Não tem, assim, SUS, não tem esse negócio como tem lá no Brasil, não. Que eu sei, agora tem um negócio que se chama SUS. Por exemplo, no meu tempo, não tinha SUS. Tinha pronto-socorro, sim. Você podia ir, mas agora não tinha SUS. Isso é uma coisa muito boa que, né, no Brasil tem SUS, mas aqui não tem SUS. Você tem que pagar mesmo, tem que ficar, né, pagando o seu plano de saúde. Geralmente, quando você trabalha, aí já sai aquele, né, do seu salário já sai pro plano de saúde, entendeu? Entendi, mas é caro? Olha, não é muito caro, não. Não é muito caro, não. E é muito efetivo. Você acredita que aqui em Israel todo mundo já foi, a maioria já foi vacinada. Ainda tem, tem aqueles que ainda não quiseram tomar, né, mas a maioria já foi. E você não paga. Eu soube que, parece que em alguns lugares da Europa é pago, né, tem que pagar a vacina. É uma coisa que você... Aqui não é pago. Não, você vai lá e... É, a gente está esperando... Não sei, a gente está esperando a vez agora das pessoas mais jovens, né, eles estão vacinando todas as pessoas das partes das zonas de risco, né, que são os idosos, as pessoas que trabalham, né, os keywords, que trabalham em hospitais e em outras profissões, mas aqui não é pago. Uhum. Pois é, então, aqui também não é pago e eu acho isso uma coisa muito maravilhosa que todo mundo já abriu pra todo mundo, já liberou geral, entendeu? pra mais idosos, pra mais jovens, pra crianças também, agora parece que vai... Tá tendo uma coisa assim, é muito legal. E foi um dos primeiros países também que abriu pra todo mundo, né? Eu acho que Israel é o país onde já tem mais pessoas vacinadas no mundo, se eu não me engano. E dentro dos países que tem mais pessoas que tem o Reino Unido também tá, porque eles estão pegando pesado na vacinação. Uma outra pergunta, Lizete, qual foi a maior dificuldade que você já encontrou em Israel? O que você poderia dizer assim pra gente que foi a coisa que você achou mais difícil de viver aí? Mais difícil de viver aqui? Na realidade... Poderia ser a língua. É, poderia ser a língua de repente. A língua foi difícil mesmo essa barreira, né? Porque no começo quando você vem pra cá, o hebraico é muito difícil, é muito difícil mesmo. Mas veja bem, quando eu cheguei pra Israel, que eu era bem novinha e tal, eu já, eu já, pouco tempo depois, já trabalhei com aquele grupo de brasileiros. Então tinha muito o Brasil, eu tava sempre muito no Brasil. Então aquilo ali também já é um pouco que atrasou o meu aprendizado da língua hebraica, porque eu tava só português o tempo todo. Entendeu? Mas o hebraico realmente não é uma língua muito fácil e também eu falo pra você com sinceridade, não é uma língua muito lógica. Não, pois é. Tem umas coisas que você fica assim, para o menino, é o contrário. E também, veja bem, aqui, por exemplo, se você vai falar assim, Su, eu te amo, tá? Aí, se você é mulher, você vai falar, Su, a ni oeve tutar, ok? A ni, porque eu sou mulher e falo pra você, se eu fosse homem, tava falando Su, a ni oeve utar. Tem diferença da conjugação dos verbos, entendeu? Do subjetivo, de tudo. É muito difícil. E olha que eu falo russo, que pra mim também, eu acho que foi a língua mais difícil que eu já aprendi até hoje. O russo também é bem heavy metal. é muito difícil. Mas o hebraico, mas depois que você pega assim, entendeu? A manha da língua, é uma língua que você aprende, tudo na vida a gente pode aprender, entendeu? Vocês também. E para os viajantes de plantão como eu, Elisete, a gente quer a sua dica. Quanto tempo você indicaria a gente ficar em Israel? A gente sabe que a maior parte das pessoas viajam pra Tel Aviv e pra Jerusalém. Então, quantos dias você indicaria ficar? Como você indicaria fazer essa viagem? Olha, se fosse eu, tá? Eu começaria, de repente, em Jerusalém, que já lá é uma coisa que você vai ver, as coisas, né? E tal. E depois eu vinha pra Tel Aviv pra me divertir, porque aqui é mais assim, mais diversão. E é melhor também, você vê, é um lugar muito outdoors, entendeu? Você tá muito na rua, você tá muito, e tem muita festa, entendeu? Tem muita música, tem muita gente bonita, muita gente legal. Eu acho que que Jerusalém e Tel Aviv são totalmente opostas, né? Quando você pensa nos dois assim. Com certeza, com certeza, com certeza. muito, muito oposto. E é uma coisa completamente diferente, diferente mesmo. É muita... Você sabe por quê? Tem até um negócio que se chama Síndrome de Jerusalém, já ouviu falar nisso? Não. É uma síndrome que as pessoas, tem algumas pessoas que ficam meio boladonas, entendeu? Por causa das religiões que tem lá. Tem muita coisa, muita coisa, muito judaísmo, com muito islamismo, com muito cristianismo, muita coisa na cabeça da pessoa, aí a pessoa fica meio bolada. E tem... Fica assurtada, né? Fica assurtada. Isso se chama Síndrome de Jerusalém. Se você procurar, vocês vão ver que tem esse negócio mesmo. quantos dias você indicaria ficar em cada um deles? Olha, Jerusalém tem muita coisa para conhecer. Se vocês vierem... Depende de quanto tempo geralmente o pessoal vem. Vem por o quê? Duas semanas? Um negócio assim? Aí, sei lá, se fosse eu, eu ficava... Olha, eu vou te dar mais lugares, não vou ficar só em Jerusalém e Tel Aviv, tá bom? Eu iria para Jerusalém primeiro para conhecer lá as coisas. gastaria lá, de repente, uns quatro, cinco dias por aí para conhecer tudo, né? Porque também, lá tem muita coisa mesmo. Muita coisa para você conhecer, muita igreja, é muito... Muita coisa. E aquele Temple, Temple Mountain, sabe? É muito bonito também lá. Já estive lá também uma vez, já entrei. Sei lá, ficava uns quatro dias, uns cinco lá. Depois eu vinha para Tel Aviv, que é maravilhoso, muito lindo. Aí eu ficava aqui também, de repente, mais uns... quatro dias. Aí, quando você está em Tel Aviv... Já foram oito dias aí. Aí já foram oito, né? Aí depois você vai para... Tem um lugar lindo, que eu... Gente, é uma joia, assim, que nem todo mundo conhece. É um lugar que se chama Zihroniakov, é no norte. É antes de Raifa, é um lugar que tem muita comunidade americana. E é lindo, esse lugar é lindo. Aí eu sei lá, é muito romântico também, depende se vocês estão com seus pares aí. Eu ficaria lá, sei lá, um dia, de repente, depois dali eu ia ficar naquela área conhecendo Raifa, Cesaréia também. Ficava ali um pouco no norte, Ariel. O Victor está falando do Mar Morto, né? Também é bem legal para visitar. Ah, no Dead Sea, que é, claro, é Yamamela. Aí eu, não, isso daí é na área de Jerusalém, vocês já podem ficar, porque é perto de Jerusalém também, entendeu? Aí depois eu ia para... Terminava o negócio com chave de ouro e Eilat. Eilat é maravilhoso também. Eilat, você já ouviu falar, É no Red Sea, Red Sea. É o Mar Vermelho. Sim. Aí eu ficaria lá. Eu já fiz todo esse tour, acho que eu vou gastar o quê? Um mês já, fazendo todo o tour de Jardim. Pode ter certeza. Outra coisa eu vou te falar, olha, vocês vão amar, vocês vão amar, 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 amar. Eu vou te falar um negócio, Su, eu acho que os lugares são feitos pelas pessoas, entendeu? Por que que o pessoal gosta muito do Brasil? Porque o brasileiro é muito, muito hospitaleiro, né? E aqui você vai ver, só vocês ultrapassando essa barreira aí da grosseria, que não é uma coisa pessoal, é que é o jeito mesmo deles, vocês vão ver que são as pessoas melhores, eles vão te ajudar. Você sabe uma coisa que aconteceu numa dessas últimas guerras, eu já passei algumas aqui, eu vim aqui, tinha uma guerra, foi a Guerra do Golfo, né? E depois disso aí, já escalou, teve algumas guerras. E eu sei que numa dessas guerras, uma lembrança, uma, 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 uma lembrança, assim, que me vem na cabeça, é de uma pessoa, um homem, abraçando uma criança que não era relacionada a ele, essa criança estava na rua e teve aqueles, aquelas sirenes, né? Que, que vai, que os mísseis, você sabe que tem aqueles, se chama Patriotin, que é aqueles que, que, que pata o Barzell, é, é um míssel que, que ele, ele destrói o outro míssel ainda no ar, você sabe? Sim. Já ouviu falar? A gente vê muito na TV, né? Então, quando teve essa sirene, que essa, esse, a sirene, sirene, né? Teve essa sirene e esse cara, viu essa criança no meio da rua, ele correu pra essa criança, abraçou essa criança, se abraçaram, e se, como se fala, deitaram no chão, assim, mais ou menos sentados, e não, não deitados, mas sentados, assim, ele abraçando a criança, como se fosse um escudo humano, e essa pessoa não tinha nada a ver com essa criança, é assim que eu posso descrever Israel, eles te ajudam, eles te ajudam muito, mas até você ultrapassar, você tem que ultrapassar aquela barreira, né? Da, 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 da mentalidade e tudo, hoje em dia eu vou te falar pra você, olha, não troco Israel, não dou, não troco também, não vendo. Ai, que legal. Elisete, infelizmente o nosso tempo de conversa já tá acabando, eu adorei conversar com você, e eu queria te perguntar, foi lindo, amei, amei. Eu também, eu queria muito te perguntar agora pra gente finalizar, você já falou que você não troca Israel, que você não pretende voltar pro Brasil, então eu queria pedir pra você deixar uma mensagem pro pessoal que te acompanha, que gosta da sua música, o pessoal que tá assistindo aqui, e que tem vontade de conhecer Israel, o que que você deixaria de mensagem pra eles? Olha, meus amigos brasileiros, israelenses, de todo mundo, eu digo assim, apesar de que, hoje em dia, minha casa mesmo é em Israel, que já tô aqui há muito tempo mesmo, eu nunca esqueço o Brasil, o Brasil tá dentro de mim, como eu acho que o Brasil tá dentro de cada brasileiro, que tá fora, a gente pode tá fora, mas o Brasil tá dentro da gente, então eu sempre tô ali, representando o Brasil, sendo uma embaixadora também do Brasil, e também de Israel. A minha mensagem mesmo, pra quem, se vocês quiserem vir pra Israel, olha gente, vocês vão amar, venham mesmo, não tenham medo, não fiquem vendo essas coisas que vocês veem, aí na televisão, essas coisas, não, isso não é assim não, não é desse jeito não, vocês vão simplesmente amar, e pensem sempre no amor universal, que é isso que vai, dar pra vocês a força de continuar, vivendo muito bem, nesse planeta tão lindo, que é o planeta Terra, que a gente, a nossa casa. É isso aí. Eu quero te agradecer muitíssimo, por você ter aceitado participar do nosso projeto, de coração, e quero também agradecer a todo mundo. Você é linda, você é linda, maravilhosa. Ó, eu já te falei, quando você vier pra cá, você me fala, Elisete, tô chegando, e olha que eu vou te levar em muitos lugares, que você gosta também de, 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 como fala, coisas exóticas, assim, tipo assim, tá vendo assim, esse colar aqui, esse colar aqui é do meu amigo, o Guy Gill, que ele é um designer israelense maravilhoso. Legal. Uma loja maravilhosa também. E se vocês quiserem também, gente, aí do Brasil, tão chegando aqui em Israel, quiserem, né, fala assim, Elisete, tô chegando, se eu tiver, eu tô te falando sério, se eu tiver free, né, se eu não tiver ocupada, por que não? A gente se encontra em Tel Aviv, eu ando com vocês, assim, pelo menos no Tuka Carmel, a gente, eu mostro pra vocês numa boa. Olha, gente, de verdade, se vocês tiverem alguma pergunta, quiserem vir, procurem-me no Facebook, né, Elisete, com S-T-E, Reter, com dois T's, E-R, né, Reter, e aqui no Instagram também, e eu vou dar pra vocês todas as dicas numa boa, porque a gente tá aqui pra se ajudar. É isso aí, é um ajudando o outro, né, então eu te agradeço muitíssimo, amei conversar com você, você é uma querida. Eu também, linda. Que assistiu a gente, e a gente vai se falando, e quando eu for pra Israel, com certeza, a gente vai se encontrar, comer alguma coisinha, conversar e ver essa cidade, que até lá vive tão linda, né, e Jerusalém, e esse país encantador. Então, gente, muito obrigada, aproveite esse sábado, e deixa eu ver se eu já lembro de uma boa noite, é Laila Tove, é isso mesmo? Laila Tove, é, mas aí é Laila Tove, Laila Tove. E vocês aí, por favor, outra coisa, procurem aí, entrem no meu site, Elisete, com S-T-E, tá bom? www.elisete, com S-T-E, ponto com, daqui a pouco, eu vou dar a música, tema do meu novo CD, vai ser free download, ok? Vocês podem baixar de graça, aí a gente vai fazer aquela festa, não é? Gente, então entrem no perfil da Elisete, procurem pelas músicas dela, pelo que ela mostra em Israel, pela cultura brasileira que ela levou pra Israel, né? Então, vão lá, dar essa força, ouvir as músicas, né, Elisete? Lá no YouTube, você também tem canal, não tem? Tem um canal no YouTube, eu tô no Spotify, eu tô em todo lugar. Ah, muito legal! Tem que ter de me dar, aonde não. Então tá, um beijo aí. Laila, tchau, Laila, tchau. Boa noite, Laila, tchau. Tchau, tchau. Tchau, Tchau,